Vamos que vamos nessa Galera Liga Correia da Vitória 100 da Lua da Experiência O próprio Chiquitinha Maravilha, hoje 12 de outubro, exatamente aqui 11 horas e 45 minutos, documentando a retirada das paraúnas No caso das baronesas, perdão as baronesas Aqui no rio Capivari, na barragem de Santa Helena No caso da represa das águas que acompanham a bacia do rio Jacuípe No caso aqui do Capivari Grande, que é o rio Ganhador Aqui após o rio da ponte, no popular rio da ponte, é o rio Ibaçaí Então foi feita a retirada das baronesas Aqui está o processo de retirada que está acontecendo nesse momento aqui Ali é a barca, o barquinho motorizado que vai puxar as baronesas Após a abertura do espaço para essa adaga aqui Que faz a limpeza das margens Para que possa o barco com o cabo de aço puxar as baronesas O processo passo a passo Já foi retirada muitas baronesas aqui Nessas três semanas aqui, começou os trabalhos Dá limpeza aqui Nesse trecho do rio Capivari Grande, é o rio Ganhador Após o rio da ponte Aqui na fronteira de Camaçari E Tia Estão No caso aqui, Tia Estão No caso aqui, Tia Estão No caso aqui, Tia Estão Vamos ficar com essa galera Liga aí a Correia da Vitória Sinta, não é esperança Documentário especial aqui Na despolição Na baseia do rio Ibaçaí Aqui na cidade de Tia Estão Da Bahia, Brasil Aí o barquinho motorizado Vai ser feita A puxada dessas baronesas aqui Dessa nota d'água Pra poder voltar aqui Os banhos tomarem banho Pode ser feita No esporte náutico Já que as barondesas Proveem justamente da Da poluição Total ou parcial Dessa nota d'água Devido a poluição dos sumidores Do bairro Nova Diaz Lava E outros bairros Da cidade de Diaz Lava Aqui especialmente Com o bairro Nova Diaz Lava Que foi inaugurado em 77 Mas não precisaram Em cuidar Da bacia Para o recolhimento Das águas sumidoras Do bairro Que hoje Estimado em mais de 7 mil Habitantes E aí está o processo Que é tirada com Um barco já motorizado Com um cabo de alça Que vai segurar Uma parte Neste loja aqui Da baronesa Para ser postada Aqui para a margem E essa drag aqui Fazer a retirada Para as margens Já no solo Imagina aqui Essa lâmina d'água É um trabalho importante Que é esse barco motorizado Para a puxada Das baronesas Aqui na alâmina d'água Do rio Ganhadão Capivari Aqui após o rio da ponte Da cidade Da Tia Cidadão de Marília Que é o carro dirigido Acompanhando aqui A retirada das baronesas Aqui na bacia Do rio E passa aí Vamos que vamos Vamos nessa galera Liga aí Corrida Vitória Centro da Esperança Liga aí Foi ligado o barquinho Para fazer a puxada Das baronesas Aí o barquinho Vai puxar as baronesas Aqui pertinho Para trazer para as margens Para que possa ser Então retirada Aqui da lâmina d'água Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades Transportivas Se viva a vida A guardoria Vamos que vamos Nessa galera Liga aí a Corrida Vitória Centro da Esperança Aqui está com o metrário especial Na retirada das baronesas Do rio Ganhador Capivari Grande A fluência do rio Vai sair Que desoga aqui pertinho Aqui após A chaca da embasa Que acontece justamente ali Por trás dessas matas aqui A chaca da embasa Ali assim Então esse rio Capivari Grande Vai desaguar justamente ali Na frente Também está encoberto Pelas baronesas Será também Oito etapas No futuro Ser retirada Sempre no sequência Na primeira parte Aqui Tem muitas baronesas Para ser retirada Aí no rio da ponte Que eu vi em baixo Aí ali perto Também do conjunto Habitação na residência bóstica E também aqui do outro lado Principalmente aqui Nós estamos documentando Ela tem muita baronesa Aí Vai ser refeita Com certeza Aqui também A montanha de baronesas Já retirada Aqui É passo a passo A limpeza total Dessa área A draga tem um papel importante Que ela vai limpando Em volta Para poder Sugir espaço Para o motor Vim com o cabo de aço E puxando As lojas Das baronesas E pouco a pouco Ela vai retirando Vem já se visou Que bonita Tudo que era cheio De baronesa Agora Foi feita retirada Você pode ver lá Nas margens Em frente Ali as baronesas Já ali Nas margens Dessa luta das águas Retiradas E a parte limpa Toda ali Infectada de baronesa Como essa parte Aqui nós estamos mostrando Aqui também tem Uma curadora Uma curadora Para restaurantes Que Um tempo que não tinha As baronesas Eu vendia O seu comércio Ali Com bebidas Tirar gosto Som Era muito aumentado Com os baroneses Aí perdeu Com a doença Dos dois Aí caiu Muito aqui O setor de vendas Desse comércio Que tem que fechar As portas Porque não tinha mais Com As cervejas Para a coisa Mas o que Pera A sala Que era limpinha Aí lá embaixo Também foi feita A limpeza Pé também de outro Restaurante ali Do restaurante A primeira É muito aumentada Que se ficar Cheio de banriça Então Para utilizar Ali aquele Restaurante Para restaurante Para tirar gosto As duas bebidas Guaranárias E ela liguei A diretora Centro da Esperança A retirada Das baronesas Aqui na lâmina D'água Do rio Capivari O rio ganhador No Populana Após o rio da ponte Que é o rio Passar Aqui No marco No marco Não vai ter Estrada Fronteira Com Camasari Bahia Para o rio Do rio Do rio Do rio Do rio Do rio